Mais um som pra conta Meu coração já toma E a porra do meu sofrimento Vem lá tonar Os ambulantes já estão E meus olhos estão molhando Eu vou precisar de álcool Pra colocar pra fora Na saudade que deu dela agora Privilegiar até quem escuta aquilo E não sobe por ninguém Quem chegou na quarta fase Tô chapado de cachaça Já torrei meu cem Privilegiar até quem escuta aquilo E não sobe por ninguém Nem chegou na quarta fase Tô chapado de cachaça Já torrei meu cem Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém Mais um som pra conta Meu coração já toma E a porra do meu sofrimento E a porra do meu sofrimento Venho a tonar Os ambulantes já estão E meus olhos estão Eu vou precisar de álcool Pra colocar pra fora A saudade que deu dela agora Privilegiar até quem escuta aquilo E não sobe por ninguém Quem chegou na quarta fase Tô chapado de cachaça Já torrei meu cem Privilegiar até quem escuta Privilegiar até quem escuta aquilo E não sobe por ninguém Nem chegou na quarta fase Tô chapado de cachaça Tô chapado de cachaça Já torrei meu cem Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro e tô sem ninguém Chevaquino! Repetor mais gostoso do Brasil Mandei tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no carro E até sarei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou O ar Nem quando andei Se avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por o áudio que diz Então volta pra mim A loja, promoções e eventos Bora aí com Serra Preta! E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou Chegou O ar Enquanto andei Se avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando vi, perdeu, e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, com o áudio que dizia então volta Nem quando andei, de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu que sensação Nem quando vi, perdeu, e o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, com o áudio que dizia então volta pra mim Tchau, Lagueira O repertório mais gostoso do Brasil Te amo aqui meu, o repertório mais gostoso do Brasil Escuta isso aí ó Se não quer então não fique aqui Não precisa adiar o fim Não é certo você está na relação Só por caridade Eu te amo, anda bem forçado Já não beija de olho fechado Eu não sou mais a companhia para estar do seu lado Ficou claro Eu sei que você já tem outro alguém Então pra que continuar com isso Termina logo comigo Sai por essa porta Já tem meu perdão Amar não é obrigação Amar não é obrigação Não é obrigação Sai por essa porta Já tem meu perdão Amar não é obrigação Amar não é obrigação Liga a santa É o parceiro Delfino Veículos Esse é o melhor do Brasil Eu sei que você já tem outro alguém Então pra que continuar com isso? Termina logo comigo Sai por essa porta, já tem meu perdão Não vou mais pressionar o seu coração Amar não é obrigação Amar não é obrigação Sai por essa porta, já tem meu perdão Amar não é obrigação Amar não é obrigação Sai por essa porta, já tem meu perdão Não vou mais pressionar o seu coração Amar não é obrigação Amar não é obrigação Sai por essa porta, já tem meu perdão Amar não é obrigação Amar não é obrigação Amar não é obrigação Amar não é obrigação Da boca pra fora, me esquecer Do coração pra dentro, só daí Sou top 1 das suas buscas recentes Tá me vigiando virtualmente Você não me esquecer Você não me esqueceu Na idade e sentimento Tá me acompanhando Pelas histórias das amigas que eu tô sabendo Tô sabendo Tô sabendo Tô sabendo Oh, 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 oh Eu tô sabendo Na boca pra fora, me esquecer Do coração pra dentro, só daí Sou top 1 das suas buscas recentes Sou top 1 das suas buscas recentes Tá me vigiando virtualmente Você não me esquecer Na idade e sentimento Tá me acompanhando Pelas histórias das amigas que eu tô sabendo Você não me esquecer Na idade e sentimento Tá me acompanhando Tá me acompanhando Pelas histórias das amigas que eu tô sabendo Tô sabendo Oh, oh, oh Eu tô sabendo Oh, oh E esse é do repertório mais gostoso do Brasil Escuta aí O que é errado também na minha cara Mas sei nem porque eu vou Sem querer me colocar no lugar dele Mas acaba que eu tô Sendo o terceiro coração de um amor E só cabe dois E o que eu preocupo é o que vem depois E que me garante E não vai fazer comigo o que tá fazendo com ele nesse instante Largando o amor para amar a morte E que me garante Quando é da gente Quando é da gente a novidade deixa de ser interessante Eu te encontrar nesse quarto anugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado É me ver com o olho apagado e o outro aceso Até na hora do beijo Se encontrar nesse quarto anugado Se encontrar nesse quarto anugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado É me ver com o olho apagado e o outro aceso Até na hora do beijo E que me garante E não vai fazer comigo o que tá fazendo com ele nesse instante Largando o amor para amar a morte E que me garante Quando é da gente a novidade deixa de ser interessante Eu te encontrar nesse quarto anugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado É me ver com o olho apagado e o outro aceso Até na hora do beijo Se encontrar nesse quarto anugado Já em mim o caminho errado Me diz como é que ama desconfiado Eu me ver com o olho apagado e o outro aceso Até na hora do beijo Ei, 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 tu Ei, ei, tu Ei, ei, tu O que você vai perceber que eu não tenho pra te ter E te quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama é boi um pouco Me chama de beijo, safado, mas Eu não quero mais essa vida de farra Quando você vai perceber que eu não tenho pra te ter E te quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama é boi um pouco Me chama de beijo, safado, mas Eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo, não vem Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vem Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vem aí pra rolê Só tô querendo você Não quero mais essa vida de farra Quando você vai perceber que eu não tenho pra te ter E te quero ao meu lado, eu sei Que a minha fama é boi um pouco Me chama de beijo, safado, mas Eu não quero mais essa vida de farra Tô precisando de tempo, não vem Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Tô precisando de tempo, não vem Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê Só tô querendo você Só tô querendo você Joga! Oi Deus, sou eu de novo Magolei ela de novo Pronto é quando eu te rissar que vi tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um violão, um gelo que já virou alto Uma vela que já tava apagada Uma comida fria, uma liça jogada Ela me largou, eu não sei rissar Mas prometo tudo, se ela voltar Ela me largou, eu não sei rissar Mas prometo tudo, se ela voltar Ontem é quando eu te rissar que vi tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um violão, um gelo que já virou alto Uma vela que já tava apagada Uma comida fria, uma liça jogada Ela me largou, eu não sei rissar Mas prometo tudo, se ela voltar Ela me largou, eu não sei rissar Mas prometo tudo, se ela voltar Ela me largou, eu não sei rissar Mas prometo tudo, se ela voltar Calma Calma Tô sabendo que cê tá de boa Tá leve com essa pessoa Disseram que vocês não brigam Parabéns, cê achou o amor da sua vida Se não fosse mentira Se eu não te conhecesse Se eu não te conhecesse, não vem Quer dizer que de um beijo pro outro Seu lado louco agora tá sim Eu duvido Eu duvido Calmaria demais Calmaria demais Nunca fez seu estilo Você gosta de beijo com raiva Você gosta de beijo com raiva Se não fosse mentira Se eu não te conhecesse, não vem Quer dizer que de um beijo com raiva Quer dizer que de um beijo pro outro Seu lado louco agora tá sim Eu duvido Eu duvido Eu duvido Calmaria demais Nunca fez seu estilo Nunca fez seu estilo Você gosta de beijo com raiva Pouco arrascada Quebra amarrado Você ama essa guerra Quem fica por cima e quem fica por baixo Desequilibra dessa paixão é louca Eu sou a sua camisa Eu sou a sua camisa de força Você gosta de beijo com raiva Pouco arrascada Quebra amarrado Você ama essa guerra Quem fica por cima e quem fica por baixo Desequilibra dessa paixão é louca Eu sou a sua camisa de força Eu sou a sua camisa de força Tô seguindo a vida Já não adianta Manda mensagem pra mim com esse tom de esperança Você sabe bem Que não tem mais jeito Nossas idas e vindas Altera o gosto do beijo De bom Pra perfeito Vida que segue Sangue querendo você O certo tá dando errado Eu beijo outras bocas pra te esquecer Vida que segue Sangue querendo você O certo tá dando errado O certo tá dando errado Eu beijo outras bocas pra te esquecer Mas lembro de você Eu lembro de você Tô seguindo a vida Já não adianta Manda mensagem pra mim com esse tom de esperança Manda mensagem pra mim com esse tom de esperança Você sabe bem Que não tem mais jeito Nossas idas e vindas Altera o gosto do beijo De bom Pra perfeito Vida que segue Segue querendo você O certo tá dando errado Eu beijo outras bocas pra te esquecer Vida que segue Vida que segue Segue querendo você O certo tá dando errado Eu beijo outras bocas pra te esquecer Mas lembro de você Eu lembro de você De você Eu queria amar um pouco menos você O meu coração Só vai e vai parar de bater Se eu pudesse Tirar desse meu coração Pra deletar a saudade Do toque das suas mãos Quem parava de sofrer Quem parava de sofrer Joga, joga E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando Eu queria amar um pouco menos você Eu acho que vou continuar Eu acho que vou continuar Eu acho que vou continuar Que parava de sofrer Que parava de sofrer Que parava de sofrer Que parava de sofrer Joga, joga E mesmo assim E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando A música mais linda que eu já escutei na minha vida Tiago Aquino Essa é do repertório mais gostoso do Brasil Escuta aí, ó Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteira Se comportar como solteiro Dar moral pra qualquer hoje Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de sonar E pega a vila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o esquerro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seis defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip E não, cê acha que eu tô perturbando agora E larga pro cê ver o tanto que eu perturbo E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip E não, cê acha que eu tô perturbando agora E larga pro cê ver o tanto que eu perturbo E aí, cê tem certeza Cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Vambora, Tiago Aquino! Pensa na preguiça de sair E se arrumar em terra Se comportar como solteiro Dá moral pra qualquer outro Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de sonar Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o esquerdo Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me enxigar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip E não, cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo E agora me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo E aí, cê tem certeza que é ficar solteiro? Quer pensar de novo Repertório mais gostoso do Brasil Música 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti